Cubatão também está implementando mudanças, apesar dos dirigentes municipais ensinam a afirmarem que elas nada tem a ver com as novas diretrizes estaduais. Pais de alunos da cidade recorreram ao Ministério Público contra as alterações. Este é o processo encaminhado por pais e vereadores ao Ministério Público de Cubatão. Um abaixo assinado com cerca de 2 mil assinaturas e com fotos da falta de estrutura de escolas que devem receber alunos de educação integral no ano que vem. O espaço físico, os nossos prédios públicos não oferecem as mínimas condições de receber as crianças. Um total prejuízo o Ministério Público avaliou, pediu para que nós juntássemos, que ele vai analisar e com certeza vai instaurar o inquérito civil, porque as nossas crianças não podem ser prejudicadas. Estamos em defesa das nossas crianças do município de Cubatão. Os problemas começaram depois que o secretário de Educação da cidade anunciou uma reforma no ensino do município. O objetivo é implantar a educação integral e criar quase mil vagas nas creches. Mas para isso, centenas de crianças serão remanejadas. E quase 600 crianças terão que ser transferidas das creches dos bairros onde moram para unidades que ficam no centro da cidade. É o caso do João Miguel, filho da Carla. A operadora de caixa mora na ilha Caraguatá e depende muitas vezes de parentes que levam o menino até a creche. A contramão de trazer o João Miguel da ilha Caraguatá até o centro de Cubatão, que é onde eles estão disponibilizando a integral, uma criança que é pesada, com 11 quilos, às 7 horas da manhã, horário de pico, e voltar com ela às 5 da tarde, outro horário de pico. Joselene também passa por uma situação difícil. Ela tem três filhos e todos serão transferidos. O mais velho tem síndrome de Down e precisa de cuidados especiais. A minha bebê ainda está em certeza, porque ela fica na creche, a de dois anos, só que a creche é credenciada. A minha, de quatro anos, já vai para a UMI, Minas Gerais, já foi feita a matrícula. E o Emanuel vai para o Lorena, que é uma escola que só oferece, para a série dele, só oferece no período da manhã. O Emanuel, no período da manhã, não tem rendimento nenhum. Para ele tem que ser no período da tarde, é onde vai ter mais alguma briguinha para a gente estar correndo atrás e ver o que a gente vai fazer nessa mudança. O secretário de Educação defende que as mudanças acabarão com as filas para as matrículas em creches e garante que está aberto ao diálogo. Hoje mesmo eu estava aqui em reunião com um grupo de mães de diversos pontos da cidade. Como eu tenho dito, a gente tem uma regra geral desse movimento de implantação dessa nova política, mas a regra geral comporta a conversa e a gente está, à medida que nós estamos detectando que existe algum problema que pode interferir na nossa decisão, primeiro tentando resolver o problema e após a resolução, se a gente não consegue resolver, estamos vendo a alternativa para a gente tratar aquele caso em especial. Já sobre as más condições estruturais, o representante do município afirma que existe um cronograma de reformas para essas unidades. Para a programação de fevereiro, nós temos seis, sete escolas que estão listadas para que a gente dê prioridade nessa manutenção. Hoje mesmo de manhã, a gente teve uma reunião sobre essas manutenções, está com a programação em dia, a gente está com muita tranquilidade também lidando com isso. Sabemos que tem algumas questões de estrutura que vão ser necessárias, mas estamos com isso programado. O objetivo é que no ano que vem, quando for receber as crianças, esteja tudo pronto ou ainda não? Sim, evidentemente. No ano que vem, as crianças vão chegar com a escola em ordem para que a gente possa recebê-las e dar a melhor educação que o Kiko Batão já deu em toda a sua história.